Ninguém quer saber de montar a segunda esquadrão O Apli já saiu do Discord Pô, só sabe, só quer saber de jogar com o Fonseca Fonseca, muda teu nome no Discord, bicho Bota assim o seu do seu anel Bota efeito na tua voz Bota efeito na tua voz Fonseca não tá jogando hoje não Aí o Fonseca vai descer ou do meu andar, vai jogar Oi bro, que aí Nicolas, salve bro, salve Olá Dani, Dani, salve Salve, salve galera É o Dead, viu, Dead Note Esse seu C-Bitinho é muito lerdo, Slash Tava assistindo as batalhas do Coreia Contra o H-C Não, era H-C e... Mas tu viu do Punish tem lá do H-C Mas tu viu do Punish tem o vídeo dele? Do Punish ou tu viu do cara do Coreia? Eu vi o do Punish, eu vi o do Punish Tu viu a troca de escudo aí, mano? Eu vi o do Punish, eu vi o do Punish Mas na moral, eu diria você, o Coreia só não ganha porque eles são ruchador, velho Mas não sei de onde vem tanto robô daqueles caras não, é robô que aqueles caras tem doido Não, não, é aranha pulando do cara Não, não, é aranha pulando do cara, né? Os caras rucham, rucham, rucham E tem robô ainda, boy Que cara desgraça, mano Não é, parece que... O Coreia só não é o melhor do jogo por quem não quer, viu, velho Porque os caras jogam demais, mas eles são muito ruchador É, pois, são muito ruchador Ande o titulano, olá, bro Faludos Faludos, meus amigos Quadri from Hell, Bergin Faludos Faludos a todos PR Anjos do planeta Não vai conseguir Pula lá pra ajudar o pobre do excelente Hmm Então... Oxê, deu lag aqui Eu tava atirando no cara, e o cara não tá mais aqui Aí o cara entrou dentro do anseille, vê Olha aí, ó É burro Se der uma recolha, se descarrega fica só na pontinha. Se der pra matar o cara, descarrega aqui. Tá esperando aqui, pra tirar em mim, hein? Não quer tirar em mim não, acho melhor tirar no áudio aí, ó. Oi, você tá com raiva aí do áudio. Henrique Lozano, Fonseca, saludo, Armando. Sempre se aprende algo, todos os fans fortes, bro. Saludo, Elda Braschenko. Vem que torra o cara todo mundo embora. Ativando o módulo na quadra da Isaac. A Halo ainda vai ficar boa ainda, bro. Fulte, né? Henze, Henze TM, olá, bro. Saludo. Henze TM, olá, bro. Saludo. Henrique, vamos ver quando terminar o Clown Fulgur. Agora. Agora é a hora. Agora é a hora? Henrique, bora. Fonseca, tu ouvi a Mariana falando aí? É o Boss, hein? Mariana? É o Boss Lightyear? Mariana. Mariana? Boss Lightyear, é. Ela já tá ao vivo, já, hein? Não, sei lá, eu falei... Os real boone não podem atrapalhar os estragos. Aí, ó. Tá atrapalhando, ó. Bora atrapalhando. E aí, seu zoga de burro. Ó aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. A minha mulher ficou com inveja do teu peito, que eu não mandei a foto pra ela. Ela... Ela... Primeiro... Primeiro ela brigou, né? Ela brigou. E aí, recebendo nudes, recebendo nudes. É o que eu recebi. O silêncio mandou. É o nudes que eu recebi aqui. Falaram, sabe o que? Se não desse 20 litros de leite em cada peito, acho que tava um balde. E ele é do peitão, é? É do peitão, é? É do peitão, é? Eu? Faludos a todos! Amigos! Não tô, não. Tu ia dormir, boi. O cara é mau, boi. Essa porra. Tem um tempo que morreu. Ué, tá com sono. O cara tá pegando sinal lá do meio, ó. Eu tô, porra, boi. Eu tô de boa. Porra. Porra, só choque trem do carai, velho. Faludos, bro. Faludos. Ah, o cara tá cumprimentando tudo, ó. Poxa, tu é surdo? Eu acabei de falar com o cara, porra. Ei, vou deixar os caras pegarem sinal tudo de mim, velho. Eu quero ver se vocês vão dar conta de tomar conta desse sinal tudo. Poxa, que diabo? O Rocio ainda tá rodando com esse Hellbunner aí, é? Ah, não. Que Hellbunner. Mata o cara... Mata o cara que tá aí. A base, Fonseca. A base, a base. Defenda a base dos caras aí, porra. Eu defundei como? Defundei. Defundei. O cara tá lá pegando nossa base. O cara tá pegando sinal aqui e lascou, ó. Vê como. 750. Saludos, bro. Saludos, amigos. Olha aí, ó. A galera aí na live do Fonseca. Galera, não esqueçam de dar uma curtida aí. Dá uma catucada no canal do Fonseca. Vamos, BR. Agora, por eu clã. Consega? Defenda a base dos caras aí, doido. Não tem gente que pegar essa base não. Pega no meio lá alguém. É, né? Tu não gosta de ficar se curando, pô? O cara não morre aqui. Poxa, mas dá pra segurar aqui não, bicho. Eu tô contigo, mano. Cadê? Vem pra cima do sinal. Fico pra, pra... Pegando aqui. Visite nojento da desgraça. Morre. A cabeça era ruim. Pegou boca de burro, velho. Pronto. Acabou a festa dele, agora. Eita, porra. Olha o Fonseca. 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 Reguas, mano. Virando a... É o bumbum para a midi. Olha o Silente. Olha o Silente. Olha o Silente, olha o Silente. É o Soze. Soze do Fonseca, Soze do Silente. Nicolas Benão. Ele é Pacheco. Saludos, bro. Saludos. Jake, boca de burro. Como estás, cabrón? Jake? Tira mi verga de su boca, cabrón. Hablas conmigo? No. Que não... Que não estão transmitindo? Você recebe uma informação na ligação. Olha lá. Está... Indireto. Santos, você tem uma missão hoje de ficar conversando com os inscritos. Sim, sim, sim. Vou falar com os inscritos. Os inscritos. Clãs. Fale meu nome aí, Rocia. Fale meu nome. Fale meu nome. Fale. Fale, este mapa é meio e direita, ok? Sim. 3 e meio e 3 e direita. Mas, assim como agora que são rancos, não é necessário? Sim, sim, sim. Mas estamos falando com os clãs. Com os clãs fortes. Sim, sim, mano. Ou seja, eu tirei um x1 com a tua aranha e me liguei que a tua aranha não tinha modo de vida. Por aí foi pau a pau. Fale da peça, eu tirei contra o gosto com a tua aranha. Tu consegue ir pau a pau com os caras? Eu consigo. Ele é bichão. Ainda é confrita. Eu tenho aranha, mas vamos destruir. Vamos meter o Hellbomba já. Eu gosto quando o Santos me envolve no escudo dele. É o que, rapaz? Eu gosto quando você me envolve no seu escudo. Que eu to morrendo. Vai, Santos, me envolve no teu shield. Teu shield? Ei, fuleirasme. Pô, meu irmão. O furo já desceu com meia vida, mesmo. Eu vou voltar a jogar de Hellbunner. Peraí, é só meu Hellbunner que faz isso, velho. O de vocês não faz, velho. Eu ainda to com essa bocha do Strade ainda meio... Bota... Ó, sabe o que é que fica melhor? Se tu botar a Kalamit, pô. Só um pouquinho. Bota a Kalamit. Boca de boca. Fala, Douglas. Fala, Droga. Um abraço aí pro meu amigo. Bota a Kalamit pra ela afogar. Fala. 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 O anjo a Tijuana recentemente perdeu com votes porque não foram bons para a BR. Entende? que porra é isso de dano na tua conta 275 275 ele ainda toca a piroquinha flamejante rodando pra lá e pra cá ainda é sério tu bota o a calamite ele vai ficar parecendo aquele robô novo que vai lançar que bota os braços pra trás já é isso aí eu tava eu tava respondendo aqui os inscritos aqui bota a calamite e dois spark vai ficar parecendo aquele robô que bota os braços pra trás de novo esse mata eu vou sair eu vou sair com o robô errado eu vou sair com o robô errado ô ô ô ô o Carlos Santos é o Fire né Carlos Santos? é Sim, é o Pro, Carlos Santos está aqui, é o Fire Fire, Free Fire É o Pro que está se perguntando por vocês, Carlos Quem? É o Pro É o Pro que está se perguntando por vocês Oh, sim, o Pro Oh, baixa um pouquinho mais essa TV pra mim Ele, ele diz que tu deve seu culo a ele Carlos Oh Basta um pouco mais Está muito alto Fonseca Fez as pazes? Pazes? Ah, fiz O cara teve o risco de pra me matar, me procurando lá Mas saiu o cara, eu vi se... Saiu, não imagino Foi uma feira de mil, bota de noite pra mim Não foi? Não é porque eu tenho o prazer mesmo Não, eu vi aqui, é Não, pega... Não silêncio, pega não silêncio, pega não silêncio Pega não silêncio Não silêncio, meu irmão Poxa Poxa Não é porque eu fico que é magoado É, rapaz Me faz assim Não, magoado nada Eu tenho que... Agora o Fonseca é muito filho, né O Fonseca é um boca de burro, meu irmão O Fonseca é um boca de burro Barba negra, barba negra! Fica aí, God like! Cura, Fonseca, você que tá com vontade? Caralho, boy! Tres, né? Tres, né? Oliver, tchua! Saludos, saludos, brus! Saludos! Relaxa! Olha esse mapa! O mapa... É um mapa! Um mapa na direita! Uno pra esquerda, uno pro meio... Um mapa na direita, Fairey. Se for ao contrário, bro, é a mesma coisa. Não! Sério? Capaz! Oliver, Oliver... Olha aí, Fonseca, Oliver, show aí, ó! Oliver, show! Ei, Fairey, esse mapa é... Grande, Oliver! Grande, Oliver! Um... Um centro e quatro à direita! Ok! Tchau! Saludos, meus amigos! Saluda ao... Amor! Saludos aos... Chamacos... ...y chamacas que andan vendo aí... ...o stream de... ...pumpaz... Ponseca tá pálido velho, que diabo é isso? Eu tô pálido? Ponseca papá Tá parecendo aquelas velas de cemitério, aquelas velas brancas, tá ligado? É Ponseca papá de BR É sério mesmo que eu nasci aqui pra vir matar um espectro bicho Será pra ter deixado ele pegar o sinal e matar os que ia nascer? Nossa, vamos lá, vamos jogar direitinho É Posso? Vou jogar pra fazer daninho na conta do menino aí Como, chovendo? Ô véi, pega o Jake aqui que tá do meu lado e só mira em mim Mano Henrique Silva, olha aí Olha aí Henrique Silva aí, ó HD 007 Fisifloria Grande, 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 brô Saudade daqueles tempos da gente jogar Ford, cara Saudade daqueles tempos É ciúme, é ciúme, é ciúme, é ciúme, é ciúme, não ligue não Saudade daqueles tempos É ciúme, é ciúme, esses cabas safados tem um ciumento Senhor Stone, boa noite Vem Fadi, vem Fadi, vem Fadi Eita porra Mata ele louco Tchau Tchau Ô véi, sei lá, deixando pegar o sinal lá véi É foda hein Ange ok Eeeey, Rustel Vem com a Rosel Vem com a Rosel Zorro, o que não? Cadê Mo De Marica, brô Quem? Zorro 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 tem o voz de Marica Zorro tem o voz de Marica Zorro tem a voz de Marica Zorro tem a voz de Marica Guys, guys, gatos Rho Gatoson Lima aí Salve salve, gra Raposa? Raposa tem voz de marica Zorro é... Zorro em espanhol acho que é raposa, não é? É, vem cá, vem cá É, Rusiella, Rusiella Rusiella Cadê tu Viadela? Viadela O Gatulim é do TBR É o Silente, é o Silente querendo banir, ó É o Silente O Zegato perdeu, fui dar vida pros caras, tá ligado aí Silente vem cá, vem cá, vem cá O Cristiano pegou e chegou e eu não deu tempo Quase ele correr aí Ayrton Moraes, salve, salve Silente mesmo pode chegar com a gente lá Os teus amigos Direto Amigos de War Robots Na hora que o Silente chegou O robôzinho dele foi parar lá do outro lado Pfff O que custa é o O assento brasileiro Mas é de Telo Santo Olha, olha Telo Santo aí tá arrasando aí Arrasando Telo Santo, aí onde tu mora vende paçoca? Olha, olha assim né Aí onde tu mora vende paçoca Eu vou comprar uma paçoca no seu É a paçoca de amendoim É a paçoca de amendoim Aquele negócio de amendoim E tu tá em casa e lá não tem um armário Tu vê uma paçoca Tu deixa paçoca ou tu coma paçoca? Eu embalo ela e mando de presente pra você decidir o que quer fazer Eu embalo ela mesmo Depois que ela tiver no meu caminho pra ir eu já não sei não, aí você decide Ele disse que só quer paçoca duro, não quer paçoca maluco RemikiWR Saludos Saludos do clã Jets Saludos Amigos do clã Jets Grandes amigos Tem um cara aí dentro aí Cristiano, vai lá matar ele RemikiWR, saludos bro Cristiano é foda Matei, tô matando Mata, mata Eu vou nascer derrubando na base também Será que a desgraça só do Cristiano vai fazer esse dano todo Tá Pera aí véi Boba da p... Ué, a gente tava quase com o HP Vem um pipoco, sabe? Agente AWR Agente AWR Saludos bro Vez de Argentina Rapaz, tá dando umas largadas agora o jogo, né? Não Tá dando umas largadas aqui Ó a Fonseca Ó a Fonseca pulando Rociel Mariane Rodrigues aí ó Tô mensagem aí Eita que fudeu Eita Mariane Rodrigues Olá boa noite Olá boa noite Com sua namorada de Rociel E eu tinha que ver o que ele tanto fazia essa hora O Rociel deixa de ficar com você pra ficar jogando É Olha Mariana Vou dizer umas coisas aqui Mariana Mariana A prioridade é o jogo Você é segundo plano Você é segundo plano A prioridade é o jogo Você é segundo plano Conceca, cala a boca O Rociel pra fazer minha conta É Ele só foi ver os digitais porque Ele disse que era o primeiro encontro Mas depois se acostumando Cadê mano? Fala com ela aí Rociel Ele falou, ele falou que você já tava comendo na mão dele Falou que ia jogar agora Fala com ela aí Rociel Vem de lento 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 Obrigado 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 E você caleu ainda Meu Deus É bom pô A zoação é que é boa O Enio perdeu o anão Você tá com o anão Aí Tom Moraes Fafu, Fafu Qual que é o Daryl? Darylite Grande clã Darylite Um base, um base Um base Vou pegar base O Rociel ficar calado no jogo doido Bora Rociel Cadê? Tu não vai nem falar com tua namorada? Se defende Rociel Eu vou ver o que que ela vai falar A Mariane colocou Eita aqui Rociel Eita Rociel Eita Quando chegar em casa Tá ferrado Não Que lascou hein A mulher de fudinho aqui é a segunda opção Não é só ela não É Me ajuda aqui no meio pessoal Vou perder o meio Era pra arrumar agora A palavra tá contigo Se a gente aí Fudinho Renan Carlos Olha só a namorada do Rociel Botando Botando Pegando O Rociel tá fudido Viu? Daqui a pouco gente Eu vou ter que sair Gente Não é? Não Meia hora Ativei buff Ativei meia hora de buff só Tô até vendo Olha aqui ó Quatro aranhas aqui pra vocês matarem Porra bicho Eu tô afim de pular Tô de merco Tô querendo pular lá Então Eita aranha Jogou lá pra cima É agora Eita Por que que você não pula aqui Fonseca? Fonseca Fonseca Esses cara é muito safado Ih, cheguei a conferração Cheguei a conferração Cheguei a conferração Fala alguma coisa Eu consigo Olá, meu amor Olá, meu amor Olá, meu Não, tem que falar Olá, segundo plano Do namorado Te ama Nossa, que eu tô falando é pai, velho É, velho O cara quer queimar mesmo, velho Ó, eu pensei que eu tava pálido Agora ficou vermelho lá É vermelho a cara dele, velho Ih, o que é que é uma vergonha William 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 Brayway É o que eu falava Olá, velho É brincadeira, tá, Zuleira, brincadeira É, esses cara é muito safado Mas foi ele que disse Mas daqui a pouco eu vou chamar a Fran Daqui a pouco eu vou chamar a Fran Daqui a pouco eu vou chamar a Fran É, você quer É, você quer Eu tô te defendendo e você quer Não, mas tem que chamar a Fran também Eu tô te defendendo e é assim, é? É É Ô, Zuleira É verdade É tudo verdade o que os piados disseram Ah, Bianca Esse cara é foda Pai Gagal Pai Ha, eu tava... Eu tava disparando, Zorro Hehehe Hehehe Filha, Jake Jake, vita, 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 vita Fonseca Oi Tá vivo ainda O que aconteceu, Fonseca? Tá vivo? Tô vivo Eita Ô, da escudo ai O Zegra ficou quieto. Oi. Luis Carlos Marques. O Jake pulou de aranha aqui onde que eu fui parar. Oi, boys, você lembra da partida? E aí... Aranha subiu lá em cima, boys. Reclamando, o boy do Jake? É. O Jake não tem nisso mulher. O cara parece o boy? Fonseca ou Macabro? Olha aí, Fonseca Olha a mulher da Fonseca, não liga pra eles não, amor E-mail, 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 hello, bro, hello, hi E aí, Fonseca O Pro tá perguntando quem ganha em uma batalha personalizada Fonseca ou Macabro? Fonseca, Fonseca, sim, Fonseca Macarroto, Macarrotinho Amigo, ouro e quem tá jogando em minha conta É o meu piloto, o que você é, viu? Peraí, 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 peraí Eu fiz coisa de danão com a Insta Peraí, peraí, peraí Qualquer cagada que fizer na batalha, aí Ganhar o Spectre agora aqui Não quero Galahad Não quero Galahad Pode ser o Spectre Mr.SatanWR Saludos Pra que eu vou querer essa porra? GMEU Saludo Gabi, Gabizita Olá Era minha amiga Eita, saludo Saludos, saludos Saludos Agora é Amiga, né? Fora de Fora de Fora de Boa noite Boa noite Valeu, oi Boa do Fonseca Numa sinuca de bica Gabi, olha Olá Fora de Mr.SatanWR Mr.Satan Hoje estou virado Mr.Satan O que é o Manoel aí? Levar uma taca a tarde tem que apanhar Mas, ó Peraí, peraí Cadê, cadê, cadê Alguém se lembra da Mariane Rodrigues? Mariane Rodrigues? Rapaz Ela falou o que? Mariane Rodrigues está aí Pega a aranha aí Pra fazer um dano se curando pelo menos, velho É, beijo, é Estou ficando primeiro Como? Chovendo Estou ficando primeiro É porque depois que eu entro Fique nervoso Manoel Ferreira Aí, ô Manoel aí, ó Grande Manoel Sai, puto Agora, quem ganharia? Pare ou Fonseca? É o prota... Não, não Somos amigos Agora é todo mundo amigo, né? X1, X1 É, versus É muito gato mesmo No X20 quem ganhou o Fonseca É, sim, sim, sim Do X20 quem ganhou É, é, muito Eu quero Eu vou dizer aqui Quem é o rei do descasca palhaço É É Rapaz, mano Tem as manhã dos caras assistindo aí Eu vou dizer lá Quem é o rei do descasca palhaço Não, mas foi ele que tocou na suta aí Ele rindo A disputa A disputa é quem assiste mais Então Fiqueira Quem é o cara mais rei do clã Tirando o Silente, olha O Silente não tem comparação? Não tem, não tem outro não Tô bem? Manoel É o Silente é o... Véi Foi bem eu Que mandei a foto do Peitino, Bruno É, foda Ai, ai, meu Deus Rapaz, voltado isso aí, ó Você que vai ficar manique fazendo live toda hora Por nada, Bruno Por nada O Tony Ramos aí Tony Ramos Ei, velho Foda, que delusão Você colocou lá de comentário, hein, mãe Tony Ramos Daí quando ele escutou Tony Ramos do WR Ei, Rousseff Vem cá, esse daninho aí pra mim Eu não vou pegar a sinal Por tanto dizer que pelo menos eu peguei a sinal Tudo bem, pra onde que eu tô indo, cara? Pera aí, Rousseff Pula agora não Pô, por que pegaram baliza? Pô, pera aí Tô pegando baliza pra ganhar Rapaz, essa live tá uma onda, vô Olha, os caras estão pegando o sinal Carro, seu Eu tô aqui Vai, deixa eu adiantar a tupo Deixa eu jogar lá pra frente pra adiantar a tupo Vem cá Não, eu sou rápido já Olha aí, pô Aí, Delosanto aí, dona senhor Grande Delosanto É pra tu comprar o pão de amanhã Ah, é, aí tá certo Obrigado Cadê? Puta merda, cara Vamo pra um final, vamo pra outro Vamo muito mais ficar andando Ah, pô É vocês deixando pegar sinal aí, né? É, que eu já peguei Pega o galo não Vem cá Não, não Agora não Tô com o last stand Tá Vou mudar de conta Foi, foi Mas não pega não O da gente não, né? Botar um moderador A gente só gosta dessa safadeza Gosta das inscritas A minha conta moderador é bloqueada O que? Pra Google Play fazer conta na Google Play Mas tem que mudar de conta Pra fazer doação Acho que foi assim Acho que foi assim que ele conseguiu o silicone Eu vou deixar o cara pegar o sinal aí Acabou a partida, macho Acabou a partida Acho que foi assim que ele conseguiu o silicone Trocando de conta no Google Play Que ele comprou o silicone Aí, Santos Ai, o outro Ó o Rússiel, velho Ó o Rússiel lá Tava pegando sinal, pô Só me curando, caralho O cara fazia dano e eu via Pegava o sinal Esses caras Esse cara é uma viadade da porra Vou fazer dano agora Vamos, vamos Amigos, amigos Deixem, deixem Deixem seu like, bro Like É muito importante Eu coloquei a partida em 5 reais A mulher do Google Fala aí É, pô Eu não vi ainda a mulher do Google falando Eu não vi ainda a mulher do Google falando É 5 reais Ele quer ganhar 5 reais Pra mulher do Google falar Pô, eu tentei botar 1 real Mas não bota não, né Eu não sei o que eles vão fazer Que é forte Tem que ser 1 real, pô Mas não bota não Você tem que valorizar a mulher do Google, cara É, a mulher do Google Não bota não É o pró de você ter entrado no clã, pô É o pró? Ih, bro Invita lá, invita lá o clã Tem... Tem vaga no clã, tem 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 É, que pelotão, que eles... Pegaram a esquerda Ó, vamos pegar lá, vamos pegar lá Defende lá, defende lá, Cristiano Tu tá usando o turma no hangar ou você colocou o... Pô, não Tá o Mercury, eu tô... Essa partida, velho, de Nubeck é chata demais, boi Vai te lascar, me dá raiva jogar isso aqui É um cara lá na base Eu acho que eu... Eu acho que o Mercury tá sem um módulo, viu Não, tá com o módulo de dano Eu já tinha mexido na tua conta Antes de entrar pra jogar Então, mas eu achei que ele tá sem módulo de... E morrível É, isso aí, imagina, e tem morrível pra ele? Não, eu não tenho Eu tenho que comprar mais um, velho Pelo Santos é pão duro, ao invés de comprar logo Então compra, porra Basta doação aí que eu compro, porra Se você estivesse guardando esse um real de hoje Mais um real... Dava, p*** Dava, não Você fica enchendo o cu de Fonseca aí de... Faça uma doação E ao invés de ser pão duro, eu te dou um pão mole É Deixa o cara doar, rapaz Isso é o que o coração dele pede, p*** Isso, p*** Coração dele pede É o que o coração dele pede, p*** Olha o Silente aqui parado Vai pra onde, Silente? Põe, pega o sinal aí, os caras é p*** Pega o sinal, ó Olha o cara correndo ali, ó Isso aí tudo foi o Silente que ensinou Não, não, o cara é o mais profissional do Juan Aí ensina todos os povos, aí os povos fica imitando Não, Jay Até o Boto imitou minha estratégia Até o Godz Rapaz, falando nisso, cadê o Godz mesmo, hein, velho? É, William Não faz mais live, né? Não faz não Não, fez ontem, p*** Porque da nove horas em dez horas, no horário de Brasília, eles estão começando a fazer live, que ponto, velho Não, não vi mais isso acontecer Cara, a gente tem um clãzinho forte hoje, naquele dia tava tão farto SOS, HC, as porra toda Deixa eu ver os povos Vamos ver os povos Dez minutos Tem uma hora Dez minutos Dez minutos Aí Tá se comprando o Godz aí, Santos? Não, eu peguei aqui Aquele 350 de... Maurício Alvo é aqui Muita temporada Muita temporada Bota um Aldion aí, Fonça Rapaz, eu tô... Outra aranha Acabou Eu vou recolhendo aqui Se tiver pra recolher Tá com duas aranhas Dois Ares Peguei Peguei De De dano aqui também A gente tá quase chegando na liga Na liga S, bicho Tá muito Tá faltando Parece, né Falta pouco Acho que daqui pra terça-feira A gente deve tá indo Com a Liga S Ô, Fonseca Depois tu coloca a minha Do jogo aí Como Como ADM, velho Foto Não tô com o ADM, não Digita aí Que eu já boto agora Eu tô falando no jogo, porra Tá no jogo mesmo Ah, no jogo Aí É Isaac, mesmo É o Wob Isaac, coloca a minha Ah, bê aí E tu saiu, criatur Poxa, eu não saí Aquela Cara, é foda É broca É broca Essa viadagem Deixa eu te contar Os caras é tudo Ordenado Eu tô sem dinheiro Que ano, velho Eu lembro as clássicas Que é Onde Argem BRS Poder de Fogo Manoel Foi herreiro Deu nação Que fala mais baixo Tá vendo Ele tava dizendo Que eu tive que aumentar Que ele disse Que não tava quase Escutando a voz dele Mas tava baixo mesmo Vé Porque vocês falaram Tipa porra aí também Meu irmão Eu não vou falar baixo não Quem é que vai mandar Em mim Fazer eu falar baixo aqui Tem que ter mais peito Que Telo Santo A fazer Ai eu quero ver Caralho Virou meme Virou Tem que ter mais peito O cara é viado E o Cristiano Tentou ter a barriga Carrafa Eita Mas o Cristiano Tentou uma bola Ele diz que tá fofinho Ele diz que tá fofinho Vou te contar Comprar gold Qual que é Comprar gold Qual que é As melhores promoções Pra comprar gold Qualquer promoção De 300 É 350 350 Agora A melhor promoção De 300 A 350 É Se aparecer 350 De gold Sei lá Geralmente aparece Por 6 E pouco Quando não é 35 35 Eu vou direita Mesma coisa Eu vou na direita Vou com meio Vou com meio Aí o perito papai Tá ligado Já Vem cá Suzana Suzana Você Quem você escolhe ali Não O Pablo É ele Você te ajudou Não aí ou Fonseca Tá indo pro meio Não aqui tá tranquilo Tá tranquilo Tem 3 rodinhando você Não é o meio O meio O meio Ah o meio não Eu tô na direita Ah eu falei o meio Não é o meio Não é o meio Ajuda não Se quiser ir pode ir Deixei branco Deixei branco Deu um bocado Uma por de um Tá tranquilo Tá pra dar porra Soro Atrás Soro Atrás Dove Dove Laufe Dove Laufe Ainda é o mesmo Não é o mesmo Só mudaram Só mudaram É até o mesmo ID Mesmo ID também Informação não consegue Não é o mesmo Não é o mesmo Fernando Luceros Saludos 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 Deixa eu ver se foi Se a gente fez primeiro Eu acho que eles fizeram o primeiro 10, 2, 3, 2 É o dele foi 3 a mais Não o da gente é 3 a mais Ele ainda é um Eles fizeram o primeiro Que nós Fizeram o primeiro Fizeram o primeiro Fizeram o primeiro Só aí mesmo Fui pular E o Steader Estava em Frente Alexis Fonseca Fala com os teus inscritos Aí Fonseca Presta atenção Pô Peraí Pô Calma Fernando Lucero Fernandito 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 Lucero Tem internet para o interior do Ceará aí, tá? Aí, ó. Alexy, Gabriel R, Sandro, Buenas Batalhas, Fonseca, saludo! Dove, Malfe, Tonics, ah sim, a gente respondeu. Saludos pela voz do locutor de Rádio. A voz é de Elos Santos. Mostre um pra ela. Quem você acha que é? Dove, na voz de Elos Santos. Dove, na voz de Elos Santos. Dove, na voz de Elos Santos. Peraí, Zach, eu cheitei. Peraí, Zach. Vai pra onde? Tu não vai dormir essa hora. Já acabou dormindo. Olha, esse negro tá fazendo quantos programas? Não, pra ensinar também. Não, não. Tá ligado na porra. Alô. Alô. Senhor das Trevas. Qual é o que você acha que quer? Falcão. 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 Aê, irmão. Maurício Alva. Algum clã que vocês não gostem de pegar contra? Rapaz. Nenhum. Não. Tá aleatório. É, aleatório. A verdade eu pensei que eu não gosto de algum. É, mas... Não, pô. Eu gosto de pegar contra. Mentira. Tocó. Não, porque a partida aleatória eu realmente fico um pouco sem graça, pô. É, quando realmente não tem clã forte jogando, é aquela partida muito pedaça, né? Não é? Mas vale apenas milhão pra pessoa agachar. É, o bom mesmo, a parte que tem que dar aquela tesão mesmo de jogar, é aquela partida de... pra clã forte. Ê, Fonseca. Oi. Escuta aí, ó. Eita. Aí sim. Eita pura. Esse daí sabe o que foi? Ele tá abrindo as tampas das garrafas pra depositar o leite, pô. Não vou depositar o leite não. Pera aí, rapaz. Olha as criancinhas assistindo. Olha as criancinhas assistindo. Vou tampar ainda depois. Você vai ver. Uma boca, rapaz. Eita, tu vira um meme já, pô. Gameplay é cheese. É teus peitos e o peito. Me dá uma vaga aí, Fonseca. Salve. Me chama no... Me chama no privado aí do Facebook. Bom dia. Aí a gente vai analisar. O bucho de Coca-Cola do Cristiano também. Resumiu. Não tá tão anormal assim. Para, Cristiano. É porque tu tava de frente, não tava de lado não. Pera aí. É falando de feito de macho direto. Vamos parar essa conversa. Pega esse sinal aí, pô. Pega esse sinal aí. Pega esse sinal aí. Pega esse sinal aí. Pega esse sinal aí. Gameplay. Pop aqui. Esse sinal aí. E a... Eu sou Shredder Eu fiz o teste hoje Não Jake, primeira hora mais Eu fiz o teste Não Jake, não Jake Estamos em objeto bro Vamos, vamos Eita, acabou os buff Mais 50 minutos Mais um na hora Último Aí o Felix, o Santos entra E eu vou para a conta dele Então vai Bom mal Vai bro Vai, entra aí Entrando Santos, vai entrando Boa noite Boa noite, Jake Jake, vou entrar com enter Vai deixar os buff ativados E vai sair de la conta novamente O Jake O Bruciello falou que vai mudar o nome da tua conta Vai colocar Rússiella, ok? Rússiella Esse Rússiella é pior do que é uma puta Vai colocar Rússiella no nome da tua conta Ele estava retado Você disse Rússiella é pior do que ele na puta Bora meu irmão Que agora o pai está jogando Agora o pai entrou Agora o pai vai jogar Agora o pai vai jogar Poxa, eu já entrei na conta do Jake na partida Em última Que porra é isso? Pô, muito bem Eu já entrei na partida Ela vai baixar o dano É, eu já entrei na conta Tá na conta, Santos Tá na conta, Santos Tá na conta, Santos Como é que é? Tá na conta já Já, já, já Como é que tá o hangar aqui, Rússiella? Como é que tu deixou? Do mesmo jeito que você joga Não mudei em nada Não entrei na conta e não mudei em nada Muito bem Eu vou tirar na ralo Salve, salve Esse talo é safado demais, bicho Pegou em transição Aqui que está falando É o Manuel da um anel Tá lá um carinha pra matar Um cara pra não furtir Se ela tava ativando É, ficho É, de noção tem essa voz grossa mesmo Eu sei Godz, 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 Godz Godz Vamos Três cada lado, hein Três cada lado É, pega a base Não, base, base Deixa que eu pego agora Meio eu tô pegando Se ela é foda, hein Se ela nasceu na esquerda, não pega a base Tô pegando meio Meio eu peguei, ó Não mata ninguém não, não mata ninguém não, não mata ninguém não É Vai, protege aí o meio, protege o meio O meio é o meio Morrer nasce no meio, hein Não mata ninguém não, não mata ninguém não Que eu vou pegar a base deles Mas não tem como não matar Não tem como, não tem como, Slash Tem um Hellbun indo pra nossa base, viu Ó, nasce base, nasce base, aí Ó, tá aí no meio, 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 pessoal Meio, meio, meio Meio, meio, meio Boa, boa Ô, essa aranha não Não, é Segura aí na base ou não, Delos Santos? Preciso de ajuda Segura, segura Três cada lado, galera Três cada lado Lente tá na direita Ok, direita Direita Aí, ele pousou aqui, ó Ó, o D1 aqui Morreu, ó, o D1 Quem que tá na direita? Quem que tá na direita? Quem que foi pra direita início da batalha? Pra direita, aí, direita Tá lá, silente Silente que tá, silente Fala, silente Era eu, eu Era eu, Ruciel Eu vou ficar um pouquinho na direita Vou lá pra direita Deixa, deixa Eu vou lá pra direita Vai, sai, saranha, aí Sai, 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 sai Vai, vai, vai Tem um Aldeum aí, viu Aldeum, Aldeum Vou pegar essa Aldeum agora Tênis escudo Tênis escudo Ó, meio, 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 pessoal Meio Boa, boa, boa Pessoal Eita, agora ficou Eita, aranha, aranha, meio Aranha, meio Eu vou pro lá, lá Ela passou direto Passou direto Passou direto Bloqueada Puta merda, o cara me matou Não, caiu uma aranha, aí Caiu uma aranha, boa Boa, Ruciel Porra, quase que eu pego o sinal deles, ali Tá bom, tá bom Tô ajudando a matar, Ruciel Tô matando a Ruciel Aí, aí foi Vamos, vamos, vamos Esse Aldeum aí Galera, cadê o pessoal da esquerda Só tô eu na esquerda aqui Ó, só tô eu Eu vou pra aí, eu vou tá pra aí Tem o Ares indo pra esquerda Eu vou pegar a direita deles Tá estando ali Tá estando ali do Brodazon 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 Tá ativado Boa, boa, boa Cara, eu cai na... Eu cai na... Tom bem, tamo bem, pessoal Boa, o último heal É que é pro Rel, meu velho Ó, meio, 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 meio eu quero saber quem tá na esquerda comigo é Santos e Ruciel eu tô na direita então vem alguém na esquerda aqui é eu Ruciel e quem vamos organizar eu tô aqui na esquerda com a ok tá bom vamos ficar à esquerda então Carlos vem Ruciel tá aí tô revisando o escudo com você Ruciel vai eu nasci na puta merda morri morri centro 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 eu pego Ruciel vem 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 tô travado velho eita te vou arrastando ele agora tem quatro anos na direita bora para a esquerda roxar de aranha lá escudo escudo Fire escudo escudo no tengo ok vai vai eu coloquei isso eu coloquei escudo ó meio Sinete meio Sinete a nossa direita a nossa direita a nossa direita eu vou lá vou lá vou lá marca aí tem uma aranha aqui ó Masterchef tá de aranha pronto pronto eu vou pular lá vai vai pula pula vem Fire vamos revezar o escudo Fire vem 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 ok vamos ó ativou o escudo vai vai que eu tô atrás vem comigo vem comigo ok vamos 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 ativa 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 go 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 vai que depois sou eu vai morreu 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 aqui morreu recua boa 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 vai Ruciel tua vez Ruciel tua vez vai vir pra cá do seu pra direita ou não 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 tem uma aranha ali minha vez minha vez recua recua que não vai dar certo não recua que não vai dar certo não não sei cara vai pular no meio lá pra dar certo se pular eu pulo mata ele isso boa boa é sua vez Ruciel talvez não espera eu parei agora vai vai aqui ó o que eu vou passar para cá vamos passar para cá vem vem Fire vem 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 ó vocês querem que eu vou atrair eles para a direita beleza vai silêncio da merda vou atrair eles para a direita bem vem consiga tu tem que resguardar o meio da cara o médico ali ó morre é e aí e aí oá ai legda porra do eu quero agora e aí e aí eu vou ainda para a esquerda para que o fire já tô indo aí para o Estou contigo aqui. Estou contigo aqui, Ruciel. BN, BN, BN. Quem está na direita comigo? Estou aqui. Está eu, tu e o Ciel. Tem três aqui. Vamos trocar escudo, hein? Trocar escudo. Agora eu vou avançar para o outro lado. Quero nem saber quem inventou o outro lado. Irmão, eu vou pegar o sinal deles da direita. Bora, vamos. Vão lá vocês que eu vou tomar conta aqui no meio. Vai, vai, vai. Eles vão vir aqui para o meio. Vai, avança tu, Santos. Avança tu que eu vou segurar eles. Vai, mata esse cara aqui. Mata, 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 mata. Estou pegando aqui. Estou pegando na direita. Ele correu aí, ele correu aí. Tem escudo, tem escudo, tem escudo. Boa, pega o sinal aí. Eita, cinco sinal aí, garotada. Boa. Aqui é From Hell. Aqui é From Hell, pão. Não é o titular dele, bro. É uma aparência, ele viu a diferença? Nice. Fui bonito. Fui, bro. Fui, bro. É isso. É isso. Essa é a diferença de jogar com os titulares. Olha, o Mariana tá dizendo aí, ó. Olha, Ruciel. Só de olho você, viu? Só de olho. Nossa, velho. Eu fui lanterna, velho. Mário Jesus. Mário Jesus. Mário Jesus. Mário Jesus. Salve. Filho Moreira. Olha aí, ó. Olha o salve aí pra tu aí, Delos Santos. Ficaba safado, fala. Deixa eu ativar a buff aqui. Sonic, Paul Miller. É, no... Sonic, no está... Stefano Juárez. Pronto, pronto, pronto. Cristiano. Cristiano. Cristiano Molique. Rai, bro. Rai, rai. Sandro, bem jogado. Marcel Cavalcante. Boa noite para os players do melhor clã do Brasil. Obrigado, obrigado. Marcel Cavalcante. Hello, bro. Hello. Hello. É o Saara. É o... Claro, vamos. Senta aqui que tu vai ver o tamanho da minha rara. Partida boa é assim. O cara pega... Trabalha a partida, velho. É muito bom de jogar. É, Veto. Eu acho que é diferente de Cláudio. Trabalho da partida. Trabalho da partida. Trabalho da partida. Eu lembro, uma calapia. É, Veto. Então, pronto. É por isso mesmo. Chuchu, WR, Fonseca. Saludos. Saludos, amigo. Saludos, Chuchu. Todos inscritos de carteirinha. Deu carteirinha. Urra que... Urra que... Ah, é um silêncio. Eita, um main, tem um main. É, um main pulou. De novo, dois pulos. Nunca vi isso, não. Eu arrastei ele de novo quando ele pulou. Esse cara é fogo, viu? Espera aí, bicho. Evapora mesmo. Parece papel em... Parece papel, bicho. Já joga. Joga da comida pra cima, pô. É. Peguei lá no main. Eita. Ah, caralho. Esse mapa é um... Mapa é um... Mapa, pico. Guts. Ah, mas só tem um lá. Não, tem mais. Ah, não, tem mais. Vai pro meio. Guts com... Com dois randoms. É. Dois randoms. Randoms. Vamos ao meio, Fyre. Vamos pro final deles. Vai, vai, vai. Só vai ficar dois noobs lá. Eita, fonseca, puta. Rapaz. Ô, Cristiano. Ô, Cristiano. Vamos pro fora que eu vou pegar o sinal base ali. Aham. Esse cara é só até um viado safado mesmo. Oxi. Meu. O que que foi, Tony Rafa? Ô, velho. Eu não vou mais ficar correndo com esse hellbunner aqui, não. Até eu cheguei... Bora pra direita ali. Vai invadir comigo o bato deles. Como que faz? Eu vou, bora. Eu vou pra direita, bora. Eita, f***. Matar esse cara só com... Talvez. Ó. Pô, ele me paralisou, bicho. Também mesmo. Também. Um ralo e uma... Era isso, Lenny. Duas ralo e uma... Corona. Uma sota porra. Paralisou. Esse espectro de taranta... Esse espectro de taranta... É, muito forte essa pôdra, essas quatro taranhas, cara. Bora. Tem um espectro ali. Se tu tem aranha, tu tem que ficar de vida e tá com medo, hein? 500? Tu é doido, é? Pô, esse cara tá com duas aranhas, bicho. É bom que engorda o nosso dano. É bom que engorda o nosso dano. É bom que engorda o nosso dano. Fiquei aí, com a antena aí. Minha cara é um g... Fiquinha demais, porra. Atrás, Luciel! Atrás, atrás! É, beijo aqui! Aranha, porra! Vai pra aí, velho. Vamos pegar o sinal? Empurra ele pra fora, Fire! Empurra, empurra! Empurra pra fora pra pegar o sinal! Aeee! Pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! Tu vai sobreviver ou não diz? Não! Pegou, pegou, pegou! Achou que ela ia pra fora! Eee, Luciel! Eee, Luciel! O que a moe? Que treta é essa? O, Luciel, sai daqui, meu irmão! Se o Luciel estravou, tudo no ar! Eu nasci bem na hora que você ia pular, velho! Eu nasci bem na hora que você ia pular, velho! Eu dei pra checo, tá perguntando pra quando vai pegar o áudio, não sei. É... Por enquanto... Cara, essa eu tô f***ninho! Sei que ela vai pegar eles ao jogo... Eee, tá por HC, velho! É HC, velho! Pra mim, bom pra você! Olha, quem nasceu na esquerda vai pra... Eu vou pro meio, meio! Eu ia ter um paralisante, velho! Vamos pro meio, vamos pro meio, vamos pro... Vamos, 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 vamos! A base? Não! Tá entrando o Hellbunner aí! Tô vendo, tô vendo, tô tentando paralisar! Boa, 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 boa! Olha o cara pegar o sinal lá! A direita! Vai pra cima do sinal, isso, isso! Fica... Pô, ô, faz! Tá... Tá no meio, bro? Consegue... Por que vocês... Quando no começo da partida... Pera aí, pô! Todo mundo não vai pra um canto só, não, pô! Vamos todo mundo pra um canto só, não! Calma, calma! Toma conta do meio! Vocês vão tudo pro meio, deixa o cara na direita sozinho, pro meio! Ó o cara aí, ó o cara aí, paralisado! Boa, boa! Cadê você tá de cada lado? Cadê o cara, meu irmão? Tô! 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 Essa aranha demora também, pra pular, pra netfar... Imagina aí depois que tiver... com 18 segundos Não, ela fica, quando ela prega numa parede Ou em alguma plataforma Pega aí pra gente senão, boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa Vai, tá o Kuki que mata lá nos caras Vai, Kuki Olha lá, Summerlife Tá de queijo Tá precisando de vida ou assistindo? Acho que os caras vão matar Vou pular lá no... Vou matar Tá no sinal dele lá Cheguei a escapar, não Tchau 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 Deixa eu pegar a baliza lá não Acabou Fala bestia del Congo WR Olá Fonseca Chiquito Puta madre, bicho O Tales falou Cristiano, já estou sabendo Seu Hellbun é abrogado Mas não espalha não Hellbunda, Cristiano Seu Hellbunda Ah, é a mesma coisa Não espalha não É o seu Hellbunda Pietro Fecha aquela porta Tá bom Tira o pano e fecha a porta Não me gusta, mas tá bom Caralho, só Fazendo pano Só quer Só quer sincronizar Quando a gente tá fraco O Broda Azul O Broda Azul Viu que aquele Pelotão de tarde Era uma bosta Que bom Revelar Vá lá, bro Ivan Valesk Valeskês 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 Vá lá, lá Fernando Glauber VK Vá no salve Ah, um pra direita Eu vou pra esquerda Eu vou pra esquerda Eu vou pra direita Não, não, não Não, silente Vem não, silente Fernando Glauber Salve, bro Salve Evolution Kings É como comer pollo Vai, vai, vai pro meio Cristiano Vai, Cristiano Vai, Cristiano Vai Vai, vai, vai Pode ir Caralho, o meio Tava pego Do nada Não pode nascer Mais no meio Peguei a esquerda Divulgado pra mim Vem Precisa ajuda na esquerda Ou não? Não Vai, eu vou na CMA Então Porra, isso Ainda tem real boneco Que é, meu Deus Não Esse espectro ali Tá chato, hein Véi Tem um Mercurio Excelente Eu já tô de Golengal Quem quiser Posso abrir Tá, sim Eu tô segurando o espectro Na direita Os caras não vão conseguir Avançar, não Mas o espectro Tá avançando Em tu, é? Olá, amigos De Pollution Kings Esse o céu É rindo Ó, pra ir Vai, vai, vai Eu não vi não Que esse gato tava aqui não Sai, tá bom Não é excelente Já deu, tá bom Cai fora Fire, fire Aguenta, fire Fire É, porra Vai dar tempo pra não Cheguei, fire Cheguei, fire Vamos focar Cambiar escudo Cambiar escudo Não Não, não é escudo Espera Espera Sim, sim, sim Vamos Eu saí da direita Do cara pegar lá, né Que isso é foda, hein Pra trás, fire Pra trás, fire Me matou, esse cabrão Chegou a carregada Atingar aí, Fonseca Gata-se a cebola, Silente Como que ela se cura? Ai, Silente Mata Mata, Silente Vai, vai Era uma vez Eu fui ela Era uma porra Tá pensando que eu morro Pra esses nojentos Matei os dois É, tá quase que eu matou Outro Não, é O pai ainda tá aqui, ó Só não matou Outro Cadê, bicho? Vocês vão pegar Mais baliza não, é, velho? Vocês também estão foda, velho Tira com um negocinho De quatro balizas aí Não pega mais nenhum E o cara pulou Obrigado Assim, pudeu Olha os fazores de emenda, olha Foi, foi Nasceu, deu uma carreira da porra pra trás do bagulho aqui, pô Acabou Aplesauce Saludos, amigo Aplesauce Opa, dá sim Claro que dá Tá se curando com a aranha, valeu É, besta Eu usei o ar Saludos, fantasma Saludos, amigo Fantasma Saludos, amigo Concentração Não, não, não é isso, velho É o Come Come, 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 come Eu vou pra direita É o Delos Santos Deixa eu passar o cara Pô, meu Hellbanner Falou aqui, é foda, velho Cadê Mariana? Não falou mais nada, não Mariana? Onde está, Mariana? Paralisa esse cara aí, Fonseca Já foi Falso em vista aí agora O Tico, é Meteu a trebuchetada no meu scooter Depois ligou a outro Meteu de novo Valeu Direito aqui, o Spectre Lungo do céu É, comendo a Lungalp Não pede a Lungalp E a Lungalp E o Tico É o Tico É o Tico É a Lungalp É o Tico Tem um Hellbunny, bora sair daqui, tem um Hellbunny aqui. Eu quero esse rajin aqui, me dê papai. Pô, disparou tudo aqui ó. Vem cá Cristiano, Cristiano, Cristiano. Ah, as aranhas estão fazendo bullying comigo aqui ó. Acabou foi. É não, bora. Tá esperando, tá esperando aí. Mariana, é Mariane, e na verdade é Mariane, hein. Mariane o... Mariane, vai, vai, eu tô sem buff véi. Ah, falou. Já ganhou o palo, minha. É que eu não posso. É o Con. É o Con. Ele falou que só depois da meia-noite. Pois é, o Bune vai pra esquerda, deixa a direita pros strides passarem. Choco pintado. Vou aqui pela direita, que eu vou na paralisia infantil aqui. Eu gosto de paralisia. Faludo, bro. O Dark Elite é quem, pelo amor de Deus, não. Pega a direita, não, deixa que eu pegue a direita. Vai pro meio, Fire. É, pra mim roubou o Santos. Vai para o meio, bro. Olha. Poxa, como é que me paralisou esse Hellbanner, hein? Paralisou. Todo mundo paralisado. Paralisia infantil. O Hellbanner ali, viu? Olha o Hellbanner descendo aqui, descendo aqui na esquerda. E aí, bora revezamento 4x4. Bora, bora. Nas diárias. Bora revezamento 4x4. Na TDA, eles escogeram. É tão grande. Bora, 4x4. Todo mundo, 5 ares, bora. Bora, bora, bora. Não, é bom olhar o 3 só, na direita. Na direita. Vamos, Fonseca. Vai, Fonseca. Vamos, vamos, vamos. Na direita, na direita. É aí que vocês vão, é? Iluminado e eu e o céu vai para a esquerda. Iluminado, eu te sigo. Vamos, vamos. Direita, escuta. Bora, bora, ativa, ativa. Bora, acelerar. Ok, vai, Fire. Tu vem escuta primeiro, tu ativa primeiro. Olha o cara ali, acelerar. Olha o cara ali, acelerar. Olha o cara ali, ó. De coisa, ó. Eu uso. Vai, usa. Eita, bagunçou, foi tudo aqui agora, hein, bicho. Vai, eu tenho. Tem que ser 3. Tem que ser 3, mano. Tem que ser 3, mano. Eita, bagunçou. 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 Boa, o próximo é você, hein, Ruzel. Cadê o outro? Ah, tá. Ó, já vem o cara aí, ó, o Ares. Ó, ó, o Juscelet, ó, o Juscelet. Ó, pra onde o Santos tá, Fonseca? Ele tá viajando. Só não acelera, não. Acelera a habilidade não, que são... Vai, quem é o próximo? Não acelera a habilidade não mesmo. Sou próximo. Vamos matar logo ele, senhor. Não acelera a habilidade. Oxe, de novo? Com o Ash Standard? Paraliso. Próximo, próximo, próximo. Vai, vai. Quem é, quem é? Só eu. Vai, vai. Cadê o Delosanto, menino? Os seus tapetes ali, ó. Ah, tá perdido. Que Delosanto, menino? Tô apoiando vocês, não. Vai no céu, vai, né? Aqui. Peraí, Silencio. Peraí, Silencio. De contar, hein, bicho. Escula, eu tenho o escula, eu tenho o escula. Eita! Alguém acabou que dá essa brincadeira. Silencio, dá ré, Silencio. Dá ré, Silencio. Dá ré, Silencio. Senão o pessoal vai te pegar aí. Vem, 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 vem. O cara não faz dano, não. Vem, Silencio. Eu mato o cara, pô. Não tem um escudo, não, doido. Vem, dá ré, doido. Dá ré, doido. O cara acabou que dá essa brincadeira. Vai diminuindo o dano. Eu só ativei, doido. Aí tu ativasse também, pô. Tu disse que não tinha. Eu botei. Desce da ré, senão tu vai morrer. Deixa eu morrer. Meu Deus. Eu só vou fazer essa coisa com a gente. Não vai que eu tô de ar. Eu tô de ar. Eu vou mostrar pra vocês. Pega a esquerda, Luciano. A esquerda ali, ó. Bora. Vamos, Silencio. Vamos. Tem escudo? Tenho. Porra, ativou eu e tu junto, Vici. Ativou eu e tu junto, Vici. Você é muito burro. Não, burro não. Eu tô falando. Meio da ré, doido. Não é porque... Olha, olha. Cadê tu? Dá ré, doido. Eu disse a tu que ativou eu e tu junto. Tu quer que eu vá fazer o que aí? Tu quer que eu vá morrer pra curtir, Guelha? Não tem que acolher pra isso com seca não, velho. Ó, ativa logo. Ativa logo. Vai. Cadê tu? Vai, vai, eu tenho, eu tenho Eu tenho, cadê, dois? Vem de embora, dois Vamos embora, deixa tu sozinho aí que não faz comigo mesmo Se tu vai fazer um negócio, ele vai lá e vai botar lá pra trás Vai voar aqui Sempre tem um neguinho avançando nele Tem uma aranha aqui, filho O Delosanto tá voado Uma aranha ali Em cima de você tem uma aranha O Delosanto tá jogando o Salo, pô, tá jogando o pelotão Aranha, fire, atrás, atrás, atrás Bora, Santos, tem um revezamento aqui Pô, aranha com três anos Puta merda, bicho Caiu Isso é foda Já não tô fazendo nada, ele fica me empurrando aqui, essa porra Não tô fazendo nada, sou eu com aquela ideia daquele revezamento ali E quando eu ia tirar... E quando eu ia tirar... Peguei o escudo aqui, me ajuda aqui Peguei o escudo, ó, peguei o filho Peguei o escudo Peguei o escudo Peguei o meu ovo, vai só por aí Ah, o cara vai pegar o sinal vindo? Vocês aí, ó, ó, o meu Olha o outro, onde pula mesmo Show com o pintado, show com o pintado Saludos, saludos Porra, eu peguei na Silatrã, hein, bicho Não sei nada Eu arrumo demais Fica aí, aperreando a gente, porra Ao invés de pular no sinal, jo Que merda, mano Ei, gente, tem mais a lá embaixo, se tiver de gol, pula aí pra baixo Não nem pula aqui Acabou a batalha Você caiu só lá, irmão Caiu minha lade Aqui, não caiu? Olha aí o que é secando esse revezamento aí, ó Olha aí, eu me ferrei Pera aí Vai ativar o buf, vai ativar o buf, né Vai ativar o buf, vai ativar o buf, canso ela, canso ela Foi ativar o buf Voltou, não caiu não Pronto Deixa ativar o buf, pera aí Meia hora, meia hora Meia hora, vai Pera aí, pera aí, deixa eu ver aqui Não, voltou, atualizei, voltou Beleza, beleza, vamos, vamos, vamos Foi ativar o buf Cancela, cancela, cancela Vou ativar o buf Nessa onda de ativar o buf, ainda ativei o buf ainda Tá desgraçado ainda Olha o revezamento aí no meio agora Obrigado, TBR Obrigado, Daniel aí, ó Faludo, nossos amigos BRs Isso aí com o robô errado Faludo, TBR É TBR mesmo? Ah, não Ah, não É BRT Vem aqui só para trabalhar Tem o BR, tem o TBR Tem o BRT Paralisa esses caras aí, conceco Paralisei Esse bitoneiro é antigo, vamo, boy Olha pra onde o Fire vai, é pra cima do Kiko Bengala O Kiko Bengala, o Kiko Bengala tá lá, é? Olha, o Kiko Bengala é grande ele, Gabriel É igual a grande ele, Gabriel E como é que tu sabe? Que ninguém sabe não, né? São todos santinhos É, não O Kiko Bengala O Kiko Bengala tá lá em X-vídeo Pega esse nó aqui, porque o Kiko não aceita de réu bomba aqui Já pegou, tu quer que meca de novo, velho Ei, quem morrer pro Kiko Bengala já pegava, velho Puta merda, meu irmão Esse Cristiano é um viado mesmo Olha pra aí, ainda cai troncho aqui Troncho? Ô, oi, cai troncho aqui Pegada foi forte, me envergou até a cena O que é troncho? Pegar a Ruciella Ruciella, vida, anda pra trás, irmão Nada de vida, nada de vida Eu quero é matar aqui O que é troncho? O que é troncho? Troncho? Tu não sabe o que é troncho não, é? Ó, ó Ei, Fonseca, nunca mamou num negócio troncho, hein? Mamou Ei, ei, Cristiano, 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 Grey Olha, ele fica se curta, não é? Vou paralisar todo mundo nessa porra Isso aqui não vai pra tudo que é lado Ô, filho de uma aé Sai daqui, quem é que tá aqui? Isso é o Santos, velho Quando vê isso Quando vê essa merda, é o Santos Eu fui tentar pular ali O cara me paralisou Pulei e foi pra cima Tá Gagal aqui, Silente? Mas eu não morrer, Silente Gagal pra eu não morrer Ia morrer pro bitoneira mesmo Pera aí, Silente Ô, Silente, Mander, voa Deixa eu ver Boa, po Mas... Que merda, viu? É bonitinho demais, o Mander voando Não, não, velho É uma perereca verde voando É Ganha pra você, carregas, a ganhar o SOS Eu quero ver quantas dólares Eu quero ver quantas dólares No castelo Pede Famacajoto Cibro Já acabou? Olha aí o Scania aí O Scania Fazendo... É... Vai doar cinquenta dólares Pra o ganhador Então... Já tem que doar Porque na game do SOS Ah... Não, não Foi ontem Não, ontem Antes de ontem Foi ontem Fala com o Macabro Pra ele sincronizar Macarroto Macarrotinho Onde está Teu esquadre Teu esquadre, bro SIC E aí Vai ter que fazer o revezamento mesmo Revezamento 4x4 Boa noite, bro Boa noite Espera aí Eu vou pegar o final Eu vou pegar o final Eu vou pegar o final Eu passo a esquerda e a direita Vou atrapalhar Eu passo a esquerda e vou pegar Vai silencio, vai silencio Vai silencio Vai silencio Vai ser aquelas Vi pra... E quando eu fui parar Porque eu vou paralisar Que onda, louco Paralisa a esquerda lá, Fonseca Ixi, paralisa tudo paralisa em geral Acho que ele tá paralisado Ele tá paralisado Vai, vai, vai Vai para lá, vai Vai para lá Vai, vai. Ninguém sobe Ninguém sobe, ninguém sobe O Fari vai pegar o sinal lá Pega Fari, pega Fari Pega Fari, pega Fari O Fari pegou, ajuda ele lá, ajuda ele lá Vai ajudar Ei, tu se mentiu que era pegar o sinal lá, ó Tá merda Nasce na esquerda lá quem morrer Nasce no respawn Esquerda, antes nasceu Vai logo pra cima do sinal Boa, 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 já morreu E tem outro aqui Vai te paralisar muito, tu é doido Paralisei os cara tudo, e os cara ainda tá rolando Cê é ruim Ei, Rucela O Golengal aí pra tu, bicho Tem um Aljun atrás de vocês Que eu tô falando Nada não Irmão, sai do meio que eu saio Caramba Tem que matar, desce logo, desce pra matar o... Aljun, desce Eita, caí aqui embaixo Feito um Mercury Tem que pegar o sinal aí Ó Aranha Aranha pulou lá de cima, mãe Como chegou, chegou, chegou Vai morrer Sem vida Me ajuda aqui, eu vou perder o sinal Vai, eu tô indo de aranha Pulou de aranha lá Eita, eu vou cair Tem que matar esse Mercury que tá embaixo Tá merda Vamo pegar não? Vamo matar ele, vamo matar ele, vamo matar ele Ô Arjun aqui atrás de vocês Tô com o controle Tô com o controle Tô com o controle Tô com o controle Vai, frescura, porra Não, bora matar os caras Ó, tá vendo Vai na Dissilente, viu? Dissilente já fez isso pra passar na tua frente Dissilente é trambiqueiro, rapaz Olha o que eu tô fazendo com os caras Vamo matar os caras Engraçado Ai ai Boa foleiragem Saludos, saludos Meu nome não... Esse é o cara não... Eleandro, se tu botar o All Gang, com aquele módulo de 20 Segundos, de falco, tu é doido. Mata Merras! Não dá ideia não... Não dá ideia não... Falou, Dona Mata Perra... Todinha boy, não mata não. Mata Merras... Edgar, Daniel, Dionísio... É, vamos mais duas para encerrar as lives, viu? Não, não, tem... Oxe, foi duas horas, meia-noite, vai dar meia-noite. Entende para a tua coisa lá esperar. É, sim. Olha... Pish Plash. Sentiu? Pish Plash. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Mas vamos dar o C aí. Olha o cara pegando o sinal lá da direita da gente lá, ó. Só se ele for o bichão. O Christian Grey tá podre aqui que não vai defender esse sinal. Christian Grey. Christian Grey. Oh! Não é o Whindersa Nunes? Não caixa o Whindersa Nunes, não? Christian Grey é tão foda que enquanto você assistiu esse vídeo, ele comia você. Que bosta, hein? É, ele que... Que porra é essa? Que porra é essa? Eu disse que o nome dele é Rossi. Eu dava não, né? O que? Cadê essas coisas? Tá, né? O cara vindo aí, ó. Me ajuda aqui a apagar esse sinal, por favor. Se quiser é foda, vocês não sabem jogar não, quer ver? Ei, pega o nau aí tudinho, por favor. Eu tenho escudo, eu tenho escudo. Eu tenho escudo. Vai, vai terminar, próximo, próximo. Só o próximo. Ok. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Eu só recuei, né, meu irmão? Recua, né, porra? Eu sou o próximo. Vai, 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 vem pra trás, vem pra trás. Ele é muito safado. Ele abandona a gente, velho. Quem é o próximo? Eu só vou ativar quando ele estiver atacando, né, velho? Voltei, velho, porque o cara ali avançou na hora, tu não viu não, velho? Eu vou ativar porque tem Vertex, ó. É pra cá. Eita, porra, o próximo horas aí. Aí, o que é que eu faço? Depois... Eu vou morrer aqui, ó. Eu vou morrer aqui, ó. Eita, que hoje a senha foi boa. Olha... Tão... Tão... O cara não é boa. O cara não é boa. O cara não é boa. O cara vai me matar, bico. Eita, quem foi esse sabido que entrou dentro? Ô, que ano lá, bicho é bobo. Foi eu, pô. Ô, juro pra você, eu apertei habilidade e achei que ia levantar o seu leite pra cima. Aí ele entrou dentro da área, hein? A área entre... É burro. Beboi, beboi. Macabro, a mera. E aí, Fonseca? Já doaram? Pelo menos a mulher do Google já sorriu já alguma vez aí? Ainda não, ainda não. Tô esperando... Doa aí, bicho. Doa aí o... O Fonseca falou que quem... Quem doar 5 reais pra ele, ele vai dar o bot... Falar o clã forte, pô. Saideira, hein? Saideira, saideira, saideira. Ah, que é saideira, velho. Não, pô, saideira. É saideira. O papo é reto aqui, pô. O combinado foi até acabar o buff. Ainda tem... Ainda tem... Ainda tem 10 minutos, aí eu dou outra pra lá. Tem que acabar o buff. Tá ouvindo, né, Mariana? Quando eu digo você aí, o que é que eles fazem. É. Ó, o pessoal chegaram aqui, ó. Tu não já disse que é segunda opção, bó. Ela tem que entender, já. Entender, pô. Rapaz, o cara não pulou a astanha, ó. É duas... É duas glórias, mas... Fazer o... A porra. Tem mais alguém aqui ainda? Ninguém que acabou ninguém pegando o meio. Abandonar. Não sei que a gente não quis ficar na missão, não. Ninguém mata aquele Yaris ali, pra ele não pegar o final mesmo. Tem escudo, tem escudo. Escudo, escudo, escudo. Não vê o mapa do castelo ainda, bó. Estou com escudo. Tem escudo, tem escudo, fare. Escudo, fare. Ixa. Vai, Sainte, que eu vou te ajudar. Direita, fare. Cinco segundos, cinco segundos, fare. Cinco segundos. Ok. É. Tudo aqui. Tem escudo e é, matou-se a cabrão. Tudo. Tem escudo. Pode ativar, Rucel? Vou. Beleza, estou atrás de ti. Beleza, estou na tua frente agora. Eita, a Aririnha. Maravilha, já foi bom, Brad. Não tem que torrar ela não, foi mal. Estou aqui embaixo, Santos. Santos, eu estou sem escudo, pelo amor de Deus. Tem escudo aí, Sainte? Tem não, roubaram meu escudo aqui. Pô, meu irmão. É safado e mágico. Sua fresta a cingue. É, safado e mágico. Olha, o que é que eu faço? Como é que se eu pegar a gabiata e eu escuro? Matemada, matemada. Matemada, matemada. Sai daqui, moleque. Jogue só. Olha aí o presentinho para tu. Porra. É a gente de Natal. Mata de mão na cebola foi paralisada. Vai ser derretida e cremada. Aí, no finalzinho aí pega ainda... Pariu. Pariu? Pariu. 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 Mano, assim ele é o corrido Sacado demais Udemy, Udemy Aiuda-me, aiuda-me, BRGames Derreteu Derreteu não, é Fiz que eu tava morrendo, Slender, tá a vida? BRGames aí Não queria doar, mas não fiz recarga Na Google Play Não há problemas, bro Não há problemas Perde o cartão de sua mamá, bro Pra o cara matar É a música, Fonseca A música está dando muito direitos Autorais, bro Deixa eu ver quantos minutos tem de puff, peraí Eu nem tenho mais um 14 minutos 14 minutos A música está dando Os direitos autorais Desse jeito, não dá pra ficar no esquadrão titular Jogar o Morin O Macabro tá ao vivo Macarroto Tá fazendo live Agora o Lucel vai sair Saludos Saludos Forte Trinta e sete por cento de bateria Dois Não tem muito Dá pra jogar mais duas horas Tá ao vivo Macabro o Fonseca Olha esse Tem uma aposta Vamos pegar eles Olha esse cozinho que eu gosto da pisa neles também O Fonseca O Fonseca vai ganhar cinquenta dólares É Ele dá pra tu Dinheiro também É Cinquenta dólares Cinquenta dólares é cento e oitenta conto Ele dá os oitenta pra tu Ele dá os oitenta pra tu e fica com senha Ainda não Fonseca Olha Eita Mariane Mariane só amanhã Mariane Ela disse o que hein Ela falou que nada de segunda opção Segunda opção Segunda opção Diz aí Mariane Não fez esses cachorros que estão na hora de eu parar Não Tem o Macabro Não sei quem vai ganhar cinquenta dólares Estão perdendo o furo ali de Kang Dye Ele deu um tiro em mim Parecia a bala Bala de mentira É uma honra Eita pô o cara lá pegando sinal Bicho O Cristiano vai perder pro cara velho Vou pegar a sinal da base que eu nem vi hein Que porra foi isso? Não tem um Ares aqui né né Esse Ares é ligeiro demais Boa hein Tá merda Eita tem outro Ares aqui ó Eles vai querer sincronizar com nós Luciano Tu não vai de novo não É pô Ele vai sincronizar pô Vai jogar contra o SOS Doação do Nacion Carlos Pérez Graças, graças, graças amigo Olha aí Carlos Pérez Graças, graças Doação do Nacion Carlos Pérez O cara vai pegar o meio e nasce no meio Alguém Eu fui paralisado pra ajudar Alguém nasce meio aqui Ares Manoco Atenção Tinha só uma ferinha O cara tinha só uma ferinha Itunas Atrás de aqui Hay O o O Mariano Hoje é domingo, hoje não é dia O que ela tá falando aí? Amanhã já segundo, eu não tenho que trabalhar O que ela tá falando aí? Nada Olha a ariranha Só diz que não tem nenhum pra ver ou não? De dormir sem falar, só falar assim É, pô, é só falar Acabaram agora A desgraça, três anexos na base Não, acabou não O pão já foi Pegaram alguém aí? Interessante aí Pode não Pão, pão Pão, pão Também agora eu vou fazer a desgraça de Aljun Vai, eu acho que não derretar nem é com força, vai Graças, Carlos Perez Aí, Carlos Perez, valeu, valeu, bro Doação, doação, Carlos Perez Vem lá se o SOS tá perto de acabar, pô Pra não arrancar ainda Vai, vai, vem, 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 vem Poxa, o que, Ruciel? A bateria não vai dar não Ah, ó, começou as escuras Ó, é meia-noite Ela colocou o BC Ruciel, já tá na hora de parar Quer ver que ele vai obedecer Ela colocou aí, foi? Aham Tá na hora de parar, quer ver que ele vai obedecer Vai obedecer, cara Nada de segunda opção, Ruciel Ai, gente, amanhã é o trabalho, gente Pelo amor de Deus Miterons Ó, esse cara ainda tem um rapajassado, né Pão direita Vai, vai pra direita, Ruciel Se o Ciel nasce na direita Ele não vai pra direita Eu vou paralisar, pô, sou o cara que paralisa agora É Hummm Vai, vai Oi, geral paralisado Se não fosse eu, que aceito vocês aqui Paralisa, o cara ainda dá o teste, né Essa minha raiva, ó É É metal, maníaco Mata esse bolso Pô Vai ter live amanhã Ó Tem um cara que vai pegar o da base Sai daí, Ruciel Viado Ó Ó Eu ia empurrar ele, velho Ah, velho, era pra cair lá embaixo Caralho Caralho Vai cambalhando com o lado de puta Me ajuda aqui, pô Tem um cara, só foi aí É, lá sim O Ciel tá de onda Ó lá, ó Caralho, caiu Caiu não Pô, caiu Tô precisando de ajuda aqui, pô Tô precisando de ajuda aqui, pô Peraí, consegue Quando ele tá aprendendo de ajuda Poxa, eu tô sozinho aqui, pô Na esquerda Caralho, tem um aranha aqui também, meu irmão Vou perder outro sinal Ó aí Ah, pois eu tô a me divertir Tá bom Ah É, agora fudeu Sacudei-se fora, Cielo Eu só acudei-se, cara fora Eu já sacudei o Hugo do Cristi Ah, no baita Cristi Ai, pô Deixa eu sacudei E qual é a p*** que tens, pô? Porra, mas é muito pesada essa p*** P*** é a p*** que tens, p***? P*** a m*** P*** a m*** P*** a m*** Você não vai perder pouco do cara, bói Cheguei colheira Eita base, ué Merda é essa, hein, bichão? Pegaram, hein? Vai se lascar, hein, santo? Ô, vocês tão prestando atenção, porra? Termina ouve isso aí, véi O BR tá perguntando se vai ter live amanhã Amanhã vai, vai ter live Cari Toda a quantidade Fazendo... Pra poder contribuir Seu fim do ar Você vai ter realmente A quantidade Que eu tenho Ô, Seca, atrás, atrás, atrás Atrás? Sério, fé Aqui, ó, a base Aí, ó, o que a gente quer Que eu tenho Não é? Não é? O cara atira tem... Olha lá! Eu deixei o carinha pegar lá, tá? Consegue? O piloto lá do SOS é só com os inscritos. Vamos dormir. Tu viu que eu joguei o cara lá pra fora? É só com os inscritos, né? É. É, morreu. Acabou. Não, pô. Peraí. Vamos mais um pra dar duas horas de live? Não, não, não. Só mais um. É, 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 só mais um. Olha, olha, olha. É, só mais um inscrito. É, só mais um inscrito. É, só mais um inscrito. É, não. RT. Saludos. Amigos de RT. Rapaz, cadê o HC? Cadê o Gold? Porra, bicho. Porra, bicho. Porra, bicho. Se me deixarem, eu sou o cara que paralelo. Eu não posso tá pegando mais sinal aqui, não. Que nem o Gold. Se dá uma pisa no Gold. Podia vir fechado, aberto, do jeito que viesse. Tá com raiva mesmo. Mas também levou uma taca hoje à tarde aqui, você, olha. Vocês apoiaram que nem mulher de malandro, velho. Ai, só. Não apoiaram? A direita, a direita. Oh, não. Vamos deixar os caras pegarem a direita. Ah, velho. Meu Deus do céu. Quem que nasceu na direita, velho? Olha lá. Vem taca a escuda aqui, Delos Santos, viado. Vamos, mano. Vai, recua, né? Vai. Puts. Meu irmão, escudo do Nemesis é uma bosta, velho. É, Duos e Duos nessa porra, né? Agora que tu veio descobrir. Agora que tu veio descobrir. Puts, agora que tu veio descobrir. Puts. Puts. Mas é muito raro, os caras vão atirar e não vão atirar Man! Invader, você mora bem rápido Os trenes me empelam, huecos Eu coloco aqui, com um Oxe, não pegou, não, olha Água Vai se ler aqui Aqui Atrás do céu do C É um choque, velho Não peguei essa porra não Cara, eu não consegui pegar, velho Paralisa o cinema dele Mas isso não, o cara tem o direito pelo menos que se fizer na habilidade dele Poxa, é área de sua porra, tá ruim demais de matar, né O cara tem o direito de revezar, né Vamos ver como o cara vai Vai matar, tem um área de lascar Óita, o Denise tá aqui Ó, o Denise tá falando aqui, ó Pois a opção só vai com vocês, porque aqui é a primeira Uuuu, vai, vai Aaaaaaai 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 Não, velho, Denise Bota morão nesse nojento Vou botar aquele áudio seu aqui, viu Vou botar aquele áudio seu aqui, dele Ele caladinho, ó Ele caladinho, ó Ele caladinho, ó Safado Eita Caralho O dedo subiu Ah, que merda Acabou Já era, dormi Ele mutou Ele mutou o coisa aí Ele não é besta Dormi com o pai aqui, só fiquei primeiro Porra, fiquei É... Estamos indo ao Fire Não, não, não Não, não Não, porra Eita, silente Desgraçado, bicho Como eu tenho que sair do botão Eu saí Eu saí, não Tu saí, foi Não, porra, saí, não Eita, o Golds Eita, o Golds, porra É, não Tu saí, foi, Cristiano Sai, chega Acabou os gols Tá merda, entrou um BR aqui, bai Pelo amor de Deus Opção, duas opção Só aí com vocês, porque aqui é a primeira Cadê quem é que eu vou paralisar? Eu gosto agora de paralisar Pô Tu gosta da paralisia infantil, hein? Eu gosto Sem buff, sem nada Valeu, hein? Valeu, hein? Peraí, peraí Paralisei outro Pode pegar na praude Que ainda tem mais no pé Pô Eita, pô Pega, pega, pô Pega, pô Acho que foi uma pessoa Pega Pega Pega, pega, pega Pega Tem um Mercury em cima Morre não esse Mercury não, é? Boa, boa, boa Só um mili-aranha Puta, pitata também Pegada boa Foi mal, pare Eita, fonseca Se me levar, Fivete doido Foi, foi Foi, foi Tchau Eita, fonseca Ajuda a equipe, tem uma vortex, eu vou matar e sempre morro de vortex. Mata esse nojento aí de vortex, bicho. Vortex, bicho, vou pegar ele. Eu vou matá-lo, estou matando aqui já ele. Eu vou matar o vortex. Mata o vortex. Mata o vortex. Vortex, bicho. Vortex. Não! Olha o cara do goza! Fala Miguel, e aí bro Valeu, valeu Miguel, é o GH Pô galera, tamo Tamo saindo Terminando a live Depois horas de live Agradeço aí a todos por ter Partilhado aí Acompanhado aí Valeu aí galera Obrigado pelo bom amanhã O Denise Firmino La segunda opção SOS está com Live Então Obrigado guys Valeu Graças 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 amigos, até a próxima live Obrigado, obrigado pela força Obrigado pelas doações, obrigado por R&D Obrigado a todos os fans e amigos Até a próxima live Até a próxima live